Senhor presidente, nós também fizemos várias indicações de alguns municípios, né? Onde, desses municípios, Trisneira do Vale, Conceição do Lago Açú e Lago dos Rodrigues, já me informaram que encaminharam a mesa diretora. Só, se não me engano, já o secretário Braulo me informou que o município de Lago dos Rodrigues está mais adiantado que irá entrar na próxima sessão. Então, eu voto sim. Obrigado.